E vamos abrir o programa, gente, mostrando que durante a madrugada uma residência foi invadida por um criminoso, gente, que escalou o muro do imóvel para ter acesso ao local, o alvo do bandido. Foi uma bicicleta, gente, que custa cerca de dois mil reais. Ele já pesquisou. O bandido, quando vai buscar algo assim, ele já pesquisou antes, ele já fez todo ali o planejamento, antecipadamente, para cometer um crime como esse. Ricardo Lima é quem abre o programa de hoje nessa primeira matéria do Cidade Alerta, que está no ar. Põe na tela e aperta o play. O relógio marca 2 horas e 9 minutos da madrugada. De repente, surge um homem na rua vazia em busca de uma facilidade. E ele encontra, escala o muro, pula para a parte de dentro e, em seguida, na imagem, é possível ver uma bicicleta sendo projetada por cima do muro, presa por uma mangueira de jardim. Repare que a mangueira é para que a bicicleta não faça barulho e nem danifique na hora de passá-la para o lado da rua. Ele sai andando, empurrando a bicicleta e some. O suspeito caminhava aqui pela rua Vila Lobos, que divide os bairros Parangaba e Itaoca. E passando por aqui, ele percebeu que esse muro não tinha cerca elétrica. Além disso, existe uma estrutura fácil de pegar por aqui. E ele escalou aqui essa estrutura desse portão de acesso de pedestres que fica aqui do lado. E, em poucos minutos, ele localizou essa bicicleta, que você vê nas imagens, e a furtou daqui. Pegou a bicicleta e voltou nesse sentido. E, depois disso, esse equipamento não foi mais localizado. Essa bicicleta está avaliada, segundo o proprietário, em pelo menos R$ 1.900. Minha bicicleta está avaliada mais ou menos em R$ 2.000. O ladrão chega a escalar, ele vem, olhando casa em casa, para ver qual era que estava mais fácil de subir. Ele chega a escalar, entrou, passou em torno de 10 minutos, aí conseguiu subtrair a bicicleta. E é complicado, porque faz tempo que não tinha esse tipo de ação aqui no bairro. E acho que é a segunda vez que já entrou aqui na residência. Já o muro era um pouquinho mais baixo, eu aumentei um pouquinho o muro para dificultar mais. Então, eu estou vendo que tem que colocar um pouquinho mais de segurança. Além do muro alto, pelo jeito, é necessário também cercas elétricas. Aliás, são poucos os imóveis, pelo menos nessa parte aqui da rua, que dispõem de cercas. A grande maioria tem apenas um muro, e isso acaba sendo um fator que facilita esse tipo de ação. O proprietário da bicicleta falou que não foi a primeira vez, mas que havia um bom tempo que esse tipo de crime não era registrado por aqui. Voltou, e pela facilidade, se não houver um reforço na segurança, vai acontecer novamente. Infelizmente, infelizmente, a imagem não favorece muito, a câmera é em preto e branco, não dá para identificar as características físicas do suspeito, mas a polícia se esforça para tentar identificar, prender e recuperar a bicicleta furtada. É revoltante, né? Você investe em cerca elétrica, portão automático, câmera de segurança, você investe ali, coloca muita coisa para a segurança, e quando, na verdade, o criminoso chega, olha a facilidade, gente, parece que ele fez um curso com o Homem-Aranha. A facilidade que o criminoso pula, sobe ali, com todo o investimento que a pessoa tem ali, fez para a segurança, que não serviu de nada. Ele parece que amarra ali ou com mangueira ou com corda, bicicleta, olha lá. E ali é a hora que ele pula, solta ali a corda, deixa a corda lá e leva a bicicleta, leva aí o bem desse cidadão no valor avaliado aí, no valor de R$ 2.000. O criminoso, para entrar ali, você pode ter certeza que ele já estava ali já filmando, viu? Ou tinha informações, ou ele sabia já dessa bicicleta que ficava ali no quintal da casa. Ele foi direto para essa casa, né? Olha, gente, onde vamos parar? Onde nós vamos parar? A pessoa vai dormir de noite quando acorda, é um susto muito grande, né? Olha, é uma sensação muito ruim. Você acordar, você abrir a porta da sua casa, se deparar com uma cena como essa. A sua bicicleta furtada, moto, carro, estão levando tudo. Nós mostramos aqui, terça-feira, que até cadeados. Uma rua, um criminoso passou levando 10 cadeados dos portões de uma rua só. Está escapando nada dos criminosos. Olha, gente, eu pensava que ainda, que já tínhamos mostrado de tudo aqui no programa. Mas cadeado, criminosos levando cadeados, eu não tinha mostrado ainda. O que falta ainda, hein? Que situação que nós estamos.